Agora nós vamos com a Daye Oliveira. A Daye tem informações pra gente sobre as visitas nos presídios, viu gente? Porque as visitas ficaram suspensas, né? Por um período, por conta da pandemia da Covid-19. Mas a AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, vai liberar as visitas presenciais. A Daye Oliveira tem as informações pra gente agora. Daye, bom dia! Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Olha, Ana, essa visita, ela será liberada de forma gradativa a partir do dia 4 de dezembro, nas unidades penais aqui de Três Lagoas e todo o estado de Mato Grosso do Sul, sejam elas de regime fechado, aberto ou semiaberto. Neste primeiro momento, cada recluso poderá receber duas visitas num período de 30 dias. E nos dias de visitação, cada recluso poderá receber até um visitante. Os dias e horários serão definidos por cada unidade penal. Nas filas de entrada, deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5m. Deverá ser disponibilizado também o álcool gel 70 para o uso de todos. Será permitida a entrada de alimentos em vasilhames apenas de plásticos com capacidade máxima de até 2 litros. E a pessoa não poderá entrar em uma unidade penal para visitar alguém se não apresentar a carteirinha de vacinação com todas as aplicações completas contra a Covid-19, seja a primeira, segunda dose e se a pessoa maior de 18 anos estiver apta a receber também a terceira dose, ela só poderá entrar se tiver recebido esta aplicação, comprovando através da carteirinha de vacinação. Outra liberação também será para instituições religiosas. Quatro membros por igrejas, por instituições, todos deverão também apresentar a carteirinha de vacinação com esquema vacinal completo contra a Covid-19. E de forma alguma entrará em uma unidade penal pessoas que eventualmente apresentar qualquer sintoma que tenha relação com a Covid-19. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Então, vamos lá.